Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aqui é sábado de manhã, né? A gente parou agora um pouco da neve que está nevando desde manhã. Essa neve não é muito ruim. Estamos nos preparando para amanhã, que é o desespero, que vai ser cinco inchas ou seis inchas de neve que tem aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil não, né? Vocês não querem isso. Ninguém quer isso aí. Então, está aí meu marido começando a limpar a frente da casa. Eu dei uma ajudinha para ele, meu carro está na garagem. Eu dei uma ajudinha aqui, limpando a entrada da garagem. Ele já fez aqui o caminho de entrar dentro de casa. É complicado, mas tem hora que eu já acostumei, entendeu? Então, o jeito é isso aí. A natureza é linda, maravilhosa, mas o limpar depois é que é triste, né? Triste demais. Eu vou soltar minhas cachorrinhas lá atrás, que lá atrás da minha casa a gente não faz, porque é enorme o quintal. Então, a gente deixa para lá, para a primavera, resolver a situação aí daqui a pouco. Então, só na máquina, né? Como está vendo ali meu marido, só na máquina. O Daniel está botando ali para quebrar, né? Eu vou fazer só a escadinha da entrada da casa, que aí aquele pedacinho lá tem que fazer na pá. O stopper. A máquina parou de novo. Ele vai consertar de novo. Agora eu vou mostrar a máquina. A máquina é essa. A gente chama de snowblower, né? E ele estava ali fazendo. E é na gasolina, na gas. Estou ajudando a puxar o negócio, né? Então, meu dedinho vai ficar cheirando gasolina. E aí, taca a gasolina na boneca aqui. Entendeu? Que é para continuar o trabalho. Anyway, é uma aventura. Ainda bem que é no fim de semana, né? Entendeu? Para a gente não sofrer tanto dirigindo por aí, né? Você vê que a rua está limpa lá, o carro passando. Entende? Então, esse é o babado. Você precisa de mais dúvidas, eu acho que... Mas, enfim, você disse a última vez, quando você colocou? Um mês antes de ir? No início do ano, no final do dia só. No início do ano? Ok. Ok. Então, a gente vai ter que... Ele disse que não precisa comprar gasolina para amanhã, porque são 5, 6 instas. E aí, vai escutar agora o barulhão dele ligando ela de novo. Porque, gente, se não tivesse essa máquina, nós que já passamos aí dos 50, é perigoso, viu? Ó, ligou. Ligou. Agora, ele mexe lá. Tem que ter muito cuidado. Ele vira. E vamos embora de novo. Lá vai ele de novo. Vamos que vamos. Quando pega pedra é muito ruim, quando pega pedra. Aí tem que parar. Essa máquina custa mil dólares. Essa máquina. Mas, vale a pena comprar. Precisa para não dar um ataque de duração, que não é fácil, não. E aí, ela pega e aí, bota a neve para lá. Então, eu vou mostrar lá agora, atrás do meu quintal. Vou soltar minhas cachorrinhas. E... E aqui é o nosso quintal. Então, Sandy. Essa é a Sandy. Sandy está ali. Ela odeia. Odeia a neve. Ela não suporta a neve. Lá vem ela correndo. Vamos ver se ela vai vir. Só fez o que ela tinha que fazer ali. Entendeu? E, ó. Vem embora correndo. Essa aqui não gosta, não. Essa não gosta. Né? Você não gosta? Você não gosta? Você não gosta? Oi, mãe. Você não gosta? Ok. Você não gosta. Ok? E agora é a outra. Essa é a Hurricane. Sumiu por aí. Chiba. Essa gosta. Go play your toy. Go get your toys. Chiba, stop jumping. I said stop jumping. Go. Ela tem um ano. Chiba, go. Pegou o brinquedo. Falei toy, pegou. Essa aí gosta. Fica aí o dia inteiro aí, se deixar. Ah, é que... É que não pode, né? Porque você não congela as bichinhas, né? Então, eu deixo brincar 15 minutos e depois põe ela pra dentro. Aí eu chamo ela de Hurricane, Ventania. Que ela não para. Ventania das aquelas postes, Hurricane. É danadinha ela. Danadinha. Então, esse é meu quintal. Que tá aí, desse jeito aí. Árvore caiu aí. Entendeu? Aí uns galhos aí. Entendeu? Porque a neve foi pesada aí umas semanas pra trás. Né? Tá lá ela fazendo as necessidades dela lá. Entendeu? E vai brincar. E ela brinca. Brinca com vontade. Entendeu? E... É assim, aqui atrás é uma reservation, uma reserva. Não constrói nada lá. É dos bichinhos, né? O meu quintal é fechado. Então, eu posso soltar os cachorros que ela não foge. Deus me diz minha cachorra sumir. Uh-uh. Nem pensei. Ela some aí, nossa neve branca aí. Já sumiu aí. Não sei nem onde está. Ah, tá lá. Do outro lado. Peguei ela lá. É branquinha lá. Então, do outro lado. Então, é isso aí. A nossa vida aqui. Então, era pra mostrar pra vocês aí um bocadinho. Entendeu? De que é a neve. Tá nevando aqui no meu rosto. Aqui, ó. Não sei se a câmera tá mostrando. Mas vai ficar assim hoje. Neva e para. Neva e para. Neva e para. Então, tá nevando aí. Agora. No meu rosto aqui também. Né? E a gente vai fazer sopa. Vai fazer comida. Vai fazer... Eu vou fazer bolo. Vou fazer pão de queijo. Vou fazer tudo. Preparar tudo, hein? Pra amanhã. Né? Limpar o que vem por aí. E ficar bem de casa. Então, é isso aí. Então, gostaram do vídeo? Não, dá bom. Dá um like aí. Quem gostou. Pode compartilhar. Mostrando pros amigos aí. Que que é a vida aqui dos brasileiros em Boston. Então, beijo no coração de vocês todos. Tchau.